Olá, Cassiano Bidencourt, pelo Compom da Tese, toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese, onde basicamente eu comento o que a gente viu de mais relevante durante a semana. As semanas estão começando, especialmente com o começo mais forte da temporada de balanço, estão começando a ficar focadas bem em balanço e menos em notícias. A gente está ali de relevante, mas focado no Brasil é a questão do corte de gastos, afetando ali os juros, os juros, desculpa, o dólar, certo? E a eleição dos Estados Unidos estão bem focados nisso. De qualquer forma, tivemos uma semana com várias coisas para prestar atenção e temos uma cacetada de podcasts no final do vídeo aqui. Como sempre, links para as matérias e para os podcasts aqui embaixo na descrição desse vídeo. Certo, é bom começar com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Começando pelas notícias mais gerais, a gente teve o PIB dos Estados Unidos avançando 2,8% no terceiro trimestre, abaixo do esperado, mas mantendo forte o ritmo, que afasta completamente qualquer receio com relação ao que dizem de recessão, não tem qualquer sentido. Não obstante, não bastando isso, a gente tem a inflação americana ali usada mais, de forma mais relevante, usada como referência mais relevante pelo Fed, o Federal Reserve, a PCI, Personal Consumption Expenditure, vindo ali os últimos 12 meses em 2,1%, caindo de 2,3% para 2,1%, que se aproxima cada vez mais dos 2%, que é justamente a meta da inflação americana, o que não só reforça através do PIB a não proximidade de recessão, como também tendo o arrefecimento contínuo da inflação do processo inflacionário americano, a gente tem a contratação de mais queda de juros, o que deve justamente ser algum nível de estímulo ou alívio para a economia americana, o que volta a reforçar, joga mais para longe ainda qualquer nível de viagem com relação à recessão. Não faz qualquer sentido, não tem qualquer tipo de fundamentação nesse tipo de fala. O que a gente vê lá fora é arrefecimento contínuo da inflação e de forma a não ter afetado agressivamente a economia através dos juros mais altos no momento. Fechando aqui, com a inflação na zona do euro, que registrou ali um aumento nos últimos dois meses de 2%, que é justamente a meta do BCE, do Banco Central Europeu. Então, nada, nada, nada que chame a atenção de forma negativa, nem nada basicamente o caminho ali. No caso da inflação aqui das ondas do euro já convergido para 2%, a americana basicamente colada ali. Então, absolutamente nada que chame a atenção. Nesse quesito, a gente tem uma dinâmica, até o momento, pelo menos, bem positiva, bem alinhada. Passando os ativos diretamente do portfólio, nada fora do portfólio que tenha me chamado a atenção, a gente tem a Azul fechando o acordo por mais 500 milhões de dólares lá no começo da semana. Então, basicamente, aquela captação que a galera estava falando, que não ia conseguir, uma viagem sem tamanho, a gente tem aí uma captação de mais 500 milhões de dólares, o que justamente dá para a operação, a continuidade da operação, fazendo a gestão da alavancagem, algo que a gente vê acontecendo consistentemente, que não tem propriamente nenhuma grande dificuldade, é mais um mercado que fica apavorado e falta de Prozac, de Rivotril, do que propriamente algo efetivo com a operação. Então, a gente tem mais um movimento aí na reestruturação de estrutura de capital ali da operação. A gente tem a Klabin tirando ali o peso de 1,8 bi inicial, podendo chegar a 2,7 bi com o projeto Platô. O projeto Platô, basicamente, é pegar aquele projeto KET de uma área florestal gigantesca que foi comprada e dividir algumas partes daquilo ali, alguns pedaços, transformando aqueles pedaços em SP, em sociedade de propósito específico, para justamente permitir investimento mantendo o controle sobre a área florestal, mantendo a preferência na compra de madeira daquela área, com preço que faça sentido com a dinâmica da operação, mas, ainda assim, tendo ali um investidor junto que vai se beneficiar justamente de quando chegar naquele momento de fazer a compra da... de fazer a retirada ali, a poda das árvores e por aí vai. De modo que esse investidor ajuda a retirar o peso da alavancagem do projeto como um todo, especialmente aquele projeto KET era gigantesco, colossal o tamanho da área comprada, e a gente tem um alívio na alavancagem, podendo ter a continuidade do processo ali, que era o cerne do projeto KET, que é justamente garantir matéria-prima de forma competitiva, isso daí se mantém, com o controle das áreas e com o investidor que vai se aproveitar daquilo ali como investimento e que ajuda a gente a carregar aquele peso todo do projeto KET sem... com menos necessidade de carregar tanta dívida junto, algo que acaba sendo bem mais positivo. O investidor lá se aproveita do ganho percentual do rendimento sobre esse 1,8 bilhão com o investimento, ao invés de a gente pagar juros sobre esse 1,8 bilhão, que é bem mais positivo dessa forma, então vejo o movimento como muito positivo. A Minerva concluindo o pagamento ali da compra dos ativos da Marfrig, as 16 plantas obviamente retirando as plantas no Uruguai, que é uma menor parcela ali, mas já vou explicar a continuidade ali do processo do Uruguai, mas basicamente terminando ali o pagamento, tinha 7,5 bi da compra como um todo, 1,5 bi foi antecipado, sobrando ali 6 bi, a gente fez o pagamento de 5, 600 e alguma coisa, que é justamente a diferença ali, descontando a questão do Uruguai, a gente ainda tem a briga ali na justiça agora, mais uma etapa, para justamente tentar conseguir a aprovação do CARD Uruguai, ou nem que seja judicialmente, para a compra das plantas lá, que foi justamente algo que foi vetado, como a gente vê na próxima notícia, certo? Uruguai negando a venda das operações da Marfrig para a Minerva uma segunda vez, mas ainda cabendo recurso. Então a gente tem aí a operação sendo fechada do pacote comum todo, que deve trazer justamente um andamento, pelo menos liberar para começar a andar mais agressivamente a integração daquelas plantas, justamente a gente começar a ver o resultado daquilo ali dentro da operação da Minerva e justamente ter também a ideia da dinâmica, que eu não vejo como problemática, mas a dinâmica de trajetória, de desalavancagem, com a capacidade de geração de fluxo de caixa agressivo da Minerva, vejo zero dificuldade disso, deve levar um tempo, obviamente, mas não vejo como nem um pouco problemático. E também devemos ter ideia cada vez mais de como é que vai ser a questão da estruturação do funding, da alavancagem, tomada de capital, como é que vai ser justamente o funding para o financiamento dessa operação como um todo. De qualquer forma, movimentos bem positivos para a Minerva, espero que no Uruguai a gente consiga judicialmente reverter aquilo lá para fechar justamente o pacote completinho da Mafriga. Esse processo como um todo aqui de compra das 16 plantas e 1 cento de distribuição, supondo o total com as do Uruguai, deveria ampliar ali pelo estimado da operação o faturamento nosso em 43%. Então não é um projeto pequeno, é um projeto que aumentaria em quase 50%, quase metade o faturamento da operação como um todo. Vejo como bem positivo o andamento indo. Por último, aqui a Azul, agora sexta-feira recebendo downgrade, recebendo redução na nota de crédito pela S&P e pela FIT. A FIT foi agora quinta-feira, a S&P foi um pouco antes. De qualquer forma, a gente viu isso acontecer com o Grupo Caso Bahia, é mais do que natural que as empresas de rating de crédito, quando você tem movimentos sendo feitos na alavancagem, na estrutura de capital, é possível que eventualmente elas compreendam aquilo ali como geradora, geração de, como algo, fato gerador de incerteza futura. E aí justamente tem algum nível de downgrade, não vejo como efeito marginal ali para a operação. A gente viu isso acontecer em Grupo Caso Bahia, não afetou em nada a capacidade dela de fazer toda a reestruturação de digitamento. Aqui eu vejo como, novamente, marginalmente negativo. Obviamente seria muito mais positivo se tivesse nota mais alta, mas nada que altere a dinâmica da operação como um todo. Passando para os podcasts, a gente tem a Mirela, então, comentando ponto a ponto ali do baixo índice de desemprego que foi divulgado. Diga-se de passagem, eu não comentei aqui, não sei por que passou em branco, mas o baixo desemprego ali, o menor, o menor da série histórica para o terceiro trimestre é algo também a se considerar, mostra a resiliência da economia brasileira e não demonstrando pressão inflacionária por causa do mercado de trabalho mais aquecido. Então, aqui ela fala mais sobre isso, não sei por que me passou aqui em branco. Acabei não citando, mas agora a gente tem aqui um podcast justamente comentando mais a fundo. Vejo como bem positivo o nível de desemprego. Aí a gente não vê o nível de desemprego, o mercado mais aquecido de trabalho, causando pressão inflacionária. As pressões inflacionárias vêm de fatores exógenos, como a gente comentou nas várias outras vezes. Num segundo aqui, política pela CBN, falando do apoio do PT e do PL ao Hugo Mota, o que a gente comentou, acho que duas semanas atrás, que poderia vir a ser o candidato majoritário, o candidato forte para assumir a presidência da Câmara, que é um cargo bem relevante. E a gente já tem um podcast lá de duas semanas atrás, se não me engano, no Compondo a Tese, falando justamente sobre quem seria ele, comentando ali quem é. E aqui a gente vê justamente que basicamente ele é o presidente eleito, porque o nível do apoio dos partidos veio enxurrada. A gente tem republicanos, a gente tem PL, PT, PP e assim, basicamente todo mundo, mesmo o PC do B, sabe, que tem seis, sete deputados ali, também apoiando. Então, basicamente, ele previamente eleito e ainda nem chegou na hora propriamente de uma votação. Então, a gente deve ter ele aí como próximo presidente da Câmara, o que dá uma clareza. Vale a pena voltar lá atrás e dar uma olhada naquele podcast que fala um pouco de quem é o personagem. Passando aqui aos podcasts mais vinculados, inicialmente aqui a questão da eleição americana, que é a semana que vem, a gente tem Six Days Left, que é do The Daily, do New York Times. Falando ali dessa semana que a gente teve na eleição americana, o que aconteceu, o que não aconteceu, a gente teve 12 Days Left, que foi na semana passada, agora Six Days Left, falando de tudo o que aconteceu na semana passada até essa segunda-feira, acho, se não me engano, segunda, terça-feira, quarta-feira, talvez, tenha sido deliberados aqui, mas basicamente comentando ali o andamento dos últimos desenvolvimentos na corrida americana. Na sequência, a gente tem o The Daily também com um comentário ali mais aprofundado, inclusive com o... tem um cara que eu gosto bastante que ele comentou, é ele que comenta aqui. Jonathan Swan, que é um cara que entende bastante do Trump, vai bem a fundo, avalia ele há 300 anos, é um repórter que fica em cima do Trump há bastante tempo e os comentários dele sempre têm um insight bem interessante. E aqui falando justamente da aposta da campanha do Trump, falando mais da questão de como é que a campanha está rodando nos Estados Unidos do lado do Trump. passando, a gente tem o Radio Atlantic, falando da memória, da recriação pós-fato do que aconteceu em 6 de janeiro, lá no January 6, a invasão do Capitólio americano e tal, e de como o Trump está cada vez mais tentando alterar pós-mortem, pós o fato ter acontecido, o que aconteceu naquele momento, certo? A última fala dele foi de... que foi um dia de amor e paz e blá blá, que não faz qualquer sentido. Está aí aqui o comentário mais aprofundado, justamente falando das consequências desse tipo de retórica. O nome é Trump in the January 6 memory hole. Passando ao Marketplace, a gente tem um episódio inteiro de meia hora explicando por que a independência do Fed, do Federal Reserve, do Banco Central americano, é crucial. Isso vale para Brasil e vale para Estados Unidos, e vale para qualquer outro país, mas aqui, especialmente Brasil e Estados Unidos, Brasil onde a gente está inserido, Estados Unidos agora, com o Trump ameaçando consistentemente a independência do Banco Central americano, o Fed. Então isso aqui é bem interessante, fala a fundo de vários fatores. Eu comento vagamente várias vezes, mas aqui eles entram ponto a ponto do porquê a independência do Fed é tão crucial, então ajuda bastante a entender justamente qual é a função da independência de um banco central, de um país. O nome é Why Fed Independence is Crucial, do Marketplace. Na sequência, The Journal, do Wall Street Journal, falando das conversas entre Elon Musk e Vladimir Putin. Eles têm se comunicado há bastante tempo de acordo com furos de reportagem, e aqui eles entram mais a fundo do que se trata. O nome é Elon Musk's Secret Conversations with Vladimir Putin. Na sequência, falando sobre a relação entre Elon Musk e Trump, e aí justamente entrando com mais detalhes a fundo, também bem interessante. O nome é What Next CBD, o da Slate, e o nome é What Elon Wants from Trump. Esse eu acabei de assistir, de ouvir, é bem interessante ali, entrando no ponto a ponto. E aqui por último a gente fecha com dois que são mais lights ali. Um deles é um podcast novo que eu comecei a acompanhar agora, o We Live Here Now, que é basicamente uma neighborhood, uma vizinhança bem liberal e de esquerda americana. E aí a mãe da filha, a mãe da mulher lá que morreu durante a invasão do Capitólio com um tiro, muda para aquela vizinhança. E aí justamente a coisa meio que desanda, porque ela entra num cenário ali de ela ser a única pessoa pró-Trump e completamente extremada ali e tal. Isso daqui vai desenvolvendo à medida que tem os seus episódios. Mas aí ela entra num cenário ali onde basicamente é cheio de gente muito mais liberal e aí justamente tem os conflitos ali. É bem interessante de ver, muito mais de sociedade, cultura e por aí vai. E por último, para fechar, o The Journal falando do Waymo, o self-driving car, o carro autônomo ali da Google e como isso dá alfabeto, na verdade, e como isso está se desenvolvendo em San Francisco. Bem interessante e dá uma ideia da evolução contínua de veículo autônomo. How Waymo won over San Francisco. E por hoje, por hoje ficamos por aqui. Está precisando de mim, estou sempre no Insta, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um belo detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos. Desculpa, nos vemos amanhã nas várias análises. A gente tem a log do portfólio e várias outras que não estão no portfólio que eu peguei e assisti a teleconferência nesta semana, justamente para poder fazer as análises no final de semana e começar a preencher a playlist com análises do terceiro trimestre de ativos que, querendo ou não, interessam, pelo menos para ter conhecimento do ponto de vista do que está acontecendo. Valeu, galera. Beijão. Bom final de semana.